Você sabia que uma das últimas pessoas a ser condenada à guilhotina na França foi uma mulher? Pois é. E sabe por quê? Porque ela ajudou outras mulheres a fazer o aborto. Sim, ela era uma abortista. Eu sou a Juliana Rabello, repórter do Portal Catarinas, e vou contar a história de Marie-Louise Giraud, uma francesa que lutou pelos direitos das mulheres em plena Segunda Guerra Mundial, e que também morreu por isso. Marie-Louise Giraud nasceu em 1903, numa cidade chamada Barneville, ali na Baixa Normandia Francesa. E ela morreu, guilhotinada, em 1943. Não é um passado tão distante assim, né? Mas pra vocês entenderem a história de Marie, eu vou ter que contextualizar. No século XIX, Napoleão Bonaparte definiu o aborto como crime. Mais tarde, uma legislação republicana tipificou o aborto apenas como delito. Só que com a Primeira Guerra Mundial, em 1918, quando ela acaba, 3 milhões de franceses estavam mortos. E aí há um declínio militar, um declínio social, e aí começa uma obsessão francesa pela natalidade. E o aborto passa a ser mal visto de novo, né? Menos cidadãos, menos soldados, menos proletariados. Quem é que reproduz e quem é que coloca mais pessoas ao mundo? A mulher. Na década de 30, a Marie, ela morava numa cidade chamada Cherbourg, que é uma cidade litorânea francesa. Ela era casada com um marinheiro, já tinha dois filhos, e trabalhava como faxineira e lavadeira. Em 1940, vem a Segunda Guerra Mundial. Estoura a Segunda Guerra Mundial. E a França passa a ser ocupada pela Alemanha nazista. A cidade de Cherbourg, ela passou a servir de base pra marinha alemã. Então, encheu de soldados, começou a ficar mais movimentada a cidade. E muitas prostitutas passaram a morar, foram para lá, se mudaram pra Cherbourg pra oferecer seus serviços, por ter mais homens e tal. E a Marie, ela alugou a própria casa pra essas mulheres oferecerem serviços, passarem a noite. E diante da guerra, da separação de casais, né? Que os homens iam pras batalhas e da fome, a gravidez começou a ser menos desejada. E o aborto ilegal passou a ser mais numeroso. No verão de 1940, daquele mesmo ano, a vizinha da Marie, chamada Gisele, pediu ajuda pra ela pra interromper uma gravidez. A Marie ajudou, deu tudo certo. E ela passou a ser procurada pra fazer esse tipo de procedimento. E também a ganhar dinheiro com isso. Então, ela ajudava nas despesas de casa, fazendo esses procedimentos, fazendo aborto. Em 1942, o chefe de Estado francês, que se chamava Marechal Petran, ele era um senhor bem reacionário e baixava muito a cabeça pra Hitler, ele promulgou uma lei chamada Lei 300, que condenava a morte, quem praticasse e quem ajudasse a fazer um aborto. E, pra vocês terem uma noção, era um crime de lesa pátria, ou seja, contra a segurança do Estado. Em 1943, uma denúncia, feito em uma carta anônima, contando e detalhando todos os procedimentos que a Marie fazia, fez com que ela fosse presa. E assim, no dia 9 de junho de 1943, a Marie foi presa. No julgamento, ela foi chamada de imoral e condenada à morte por realizar 27 abortos. Ela até tentou um perdão presidencial com esse Marechal Petran, mas ele negou esse perdão. No dia 30 de junho daquele mesmo ano, ela foi executada, guilhotinada, no pátio externo de uma prisão chamada La Roquette, em Paris. A história de Marie é pouco conhecida, mas lá na França, ela tem uma rua em Lyon, chamada, com a placa, com o nome, de Marie Louise Giraud. A história dessa mulher tão revolucionária e corajosa também virou filme. É um filme que foi produzido em 1988 pelo diretor Claude Chabot. O nome do filme é Um Assunto de Mulheres. Enfim, essa é a história de Marie Louise Giraud, uma mulher muito potente, que nós devemos sempre enaltecê-la e ressuscitá-la, né? Trazer essas histórias dessas mulheres tão importantes. Se vocês conhecem histórias, outras histórias de mulheres inspiradoras ou histórias que poucas pessoas conhecem, histórias como a da Marie, comenta aqui, conta pra gente, que a gente vai adorar saber, adorar ler e se brincar, se pá, vir até um outro vídeo, uma reportagem lá no site do Portal Catarinas. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem. E é isso, muito obrigada, até a próxima.